Do capítulo, o ser segue a ação e não a ação segue o ser. Observe esse diálogo. Será que a mesma ideia que o senhor tem a respeito da saúde não pode ser aplicada sobre o dinheiro? Como assim? Que é justamente o ser humano que nega, omite ou estraga seus bens, inclusive o dinheiro. Se tudo o que existe é bom, enquanto não for deturpado, o dinheiro constitui atualmente o elemento mais importante, para que toda a humanidade finalmente chegue ao seu apogeu. Diálogo. Doutor Kemp, por que o povo tem de ser tão sacrificado, tendo de pagar altos impostos, escola, luz, água, esgoto, etc, etc, etc? Por que o senhor acha que isso acontece? Penso que o povo é bobo ao dar todo o seu dinheiro aos espertalhões que o exploram. Não é bem o ser que segue a ação, mas ser é a ação, de acordo com o tipo de ressonância em que foi formado. Outro diálogo. Será que podemos dizer que a miséria que campeia o mundo é devido à influência dos demônios? O senhor já disse tudo. Se Deus é todo o bem, a miséria humana e social é todo o mal promovido pelo demo. Existe essa noção errônea de que o mal, o sofrimento, a miséria seriam agradáveis a Deus. E não que eles sejam a criação dos demônios para se opor ao ser divino. Está na hora de dar um basta a essa infâmia contra o Criador, para finalmente nos unirmos a Ele em toda a sua glória. Página 54 do livro O Reino Divino Do doutor Norberto Kep Do doutor Norberto Kep